Treinador de equipa juvenil Husi, Oikusi, Camilo Saed, recomenda para a FFTL a definir o aloço idade jogador, para que tenha competição juvenil. Tasa juvenil subdezawetu, Rinduoro Nuluresinhard, nos apoio Husi, Federação Futebol Timor-Leste, FFTL. Final-ona, nos equipa juvenil Husi, Baukau, Matzai, campeão, a fim de semana, a FFTL e a final. Competição juvenil subdezawetu, Rinduoro Nuluresinhard, no nível municipal, regional e nacional. O jogador sidaneiro subdezawetu, Rinduoro Nuluresinhard. Relacionamento com o jogador sidaneiro, treinador de equipa juvenil Husi, Oikusi, Camilo Saed, recomenda para a FFTL a definir o aloço idade jogador sidaneiro, prepara o reprezentador Timor-Leste, da competição, Rinduoro Nuluresinhard. em nome de treinador, eu recomendo ainda para a FFTL, a estratégia ou regras, que é o aloço idaneiro, que é o aloço idaneiro subdezawetu, a não ser que o município se concentre, falem, Só o ecuússima, está a arreba fisicamente, e idade, talvez, a diferença do município se seru. Então, está a cara que tu escolha, jogador nebema, subdezawetu, então, está a definir o aloço, subdezawetu. La bela, está a criar jogos idaneiro, subdezawetu, mas está a futefale 21, e 22 e tal. Então, não é o impacto, e preparamos para avançar, e nós vamos fazer jogos a nível internacional. Treinador equipa juvenil José Baucau, Orlando Gayo, até Tengkatec, e da de Bacirene jogador, baseia documento, que é a apresentação. Seu zero é o FFTL, o jogo é o aloço, subdezawetu, a gente vai realizar, o aloço, e a gente vai fazer, o aloço, e a gente vai fazer, e a gente vai fazer, a força, a gente vai fazer, a gente vai fazer, e 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 a gente vai fazer, Temos 15, 18 anos, todos os treinadores do departamento técnico, preparando para a escola e, na escola, todos os treinadores, todos os treinadores do departamento técnico. A escola, desde 19 e 20 anos, todos os treinadores do departamento técnico, todos os treinadores da seleção, o melhor jogador que mais se decidiu tomar. Premio para primeiro lugar, Tasa Juvenil Sub-10, 28. Simo medalha taça no Ossan Rio Lima Dólar americano. 2º lugar. Simo medalha no Ossan Rio Tolo Dólar americano. João Santos, Vasco Alves, reportagem desportiva.